Você sabia que a sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis conta com salas especiais de atendimento à população? Uma delas é a unidade local da Defensoria Pública do Estado. A equipe oferece serviços gratuitos de orientação e assistência jurídica para quem tem renda mensal de até 3 salários mínimos. E o Parlamento também abriga a sala dos prefeitos e o centro de apoio às câmaras municipais. Obrigado.